Salve, salve! Esse canal sempre traz histórias da nossa telinha pra você, então se inscreve, clica no joinha e já compartilha esse vídeo com todo mundo no WhatsApp, pois vem aí mais um campeão de audiência! Salve, salve! Este é o Volta Essa Fita, o seu podcast sobre a história da televisão brasileira. Eu sou o Danilo Nunes e te convido a fazer uma viagem numa história de sete décadas, mas de uma maneira bem diferente. Contar sobre a história da inauguração da TV no dia em que completa 70 anos de sua inauguração é meio óbvio, então venho pensando em como homenagear essa senhora neste aniversário. Resolvi visitar os meus arquivos. Há 10 anos, quando a TV completou 60 anos, eu tinha um blog, o Loucura por TV. Foi lá que iniciei este trabalho de pesquisa sobre a televisão. No dia 18 de setembro de 2010, publiquei esta carta, que contém um pouco do relacionamento que não só eu, mas acho boa parte dos brasileiros, tem com esse Rádio com Imagem. Vamos a ela! Eu a conheço praticamente desde que nasci. Ela tinha 33 anos então, mas era linda. Me fascinou desde o primeiro encontro. Senhoras e senhores telespectadores, boa noite. A PRF3 TV, emissora associada de São Paulo, orgulhosamente apresenta, neste momento, o primeiro programa de televisão da América Latina. Com essas palavras, a atriz Yara Lins abriu o primeiro programa da TV Tupi de São Paulo, exatamente às 22 horas do dia 18 de setembro de 1950, com uma hora de atraso. Com isso, o Brasil se tornou o quarto país do mundo a instalar uma emissora de TV, 11 anos após ter sido realizada a primeira transmissão nos Estados Unidos. O autor desse milagre foi Francisco de Assis Chateaubriand, bandeira de mel. Apesar de passar do tanto tempo, continua muito bonita. Foram muitos momentos incríveis que passamos juntos. Quantos domingos no parque, eram tardes bem gostosas, sítios inesquecíveis. A coitada dessa boneca, toda suja e amarrotada, até parece que foi achada no lixo. Lemira, aliás, tem pira. Aliás, mentira, eu fui um cano e um gajó daniloxo. Aliás, eu nunca fui jogada no lixo. E vou sair ao Maqueronó. Viagens a bordo de naves, trenzinhos e balões que não saem da memória. Hoje, eu quero, eu preciso ouvir mais alto do que nunca, hein? O Superbocão. Boa tarde! Três convidados, amiguinhos meus, que são três pimentas. É, que aliás, eles são convidados e também são de casa, né? Com vocês, a turma do Balão Mágico! Oi! Oi! Pois é, aqui nós temos o... nós temos o... nós temos o... como é? O Toby! O Toby, qual é? Aqui nós temos a... nós temos a... Simone, Bebele, Galasso. É, é... Galasso. É, Galasso. Galasso. E ali nós temos o... nós temos o... Mike! Mike! Fomos ao circo diversas vezes. As palhaçadas, as trapalhadas corriam soltas. A ordem era sempre rir. Eu não aguento mais. Ai, tô com fome. Ai, nossa, eu tô, olha. Roubamos até o caseteete do bordo pensando que era salame, olha. Sabe o que tá acontecendo comigo, rapaz? Eu tô com uma fome tão grande que minha barriga parece uma cuica desafinada, é? Eu tô com problema. Dede, a barriga da gente, quando tá com fome, ela toca música. Não, por quê? Eu tô com trombone de varas na barriga. Ai, meu pai. É duro. É a fome que eu tô aqui, eu comi até parafuso. Que parafuso se come, cara? Não como, mas eu jogo parafuso fora e como a porca. Ah. Que prazer ver vocês. Alô, amiguinhos. Muitas brincadeiras vão rolar. Hoje, realmente, o circo vai pegar fogo. Porque o circo do bozo chegou. Conheci castelos onde a senha era a alegria e a educação divertida. Que nem tanto rabisco, que nem pisca. Vocês estão rindo do que, seus pedaços de couro velho? Isto aqui não é nenhum rabisco. São as formas e os calcos do meu novo invento. Esse vai ser um invento revolucionário. Ele vai guardar a imagem das pessoas. E agora, vocês estão rindo do que? Não é piada, Nino. É que essa máquina já foi inventada. Ih, Nino, mas que fria. Você reinventou a máquina de tirar fotografia. Puxa vida. Eram shows diários, mas que aconteciam também nos fins de semana, tornando sábados e domingos animados. Que gostoso. Como é gostoso fazer parte do seu mundo, meu baixinho. Sua majestade, meu baixinho. Tá pintando na sua telinha da Globo agora? O meu. O seu. O nosso show da Xuxa. E o que houve aí, Maísa? Ah, não. Porque o microfone escapou. Ah, você também não para quieta, né? É, eu tava dançando. Pode colocar na bunda? Pode, pode sim. Tá, tudo bem. Ela acompanhou minha adolescência, meus anos incríveis, minhas confissões. Que golpe de sorte incrível. Uma garota nova. Uma pobre desamparada ainda mais perdida do que nós. Usando meias de malha rendada e botas de cano alto. Oi, Kevin. Oi, Paul. Winnie Cooper. Gwendolyn. Não quero mais ser chamada de Winnie. Meu nome verdadeiro é Gwendolyn. Bem, não havia mais dúvida. Estávamos entrando em território desconhecido. Sinceramente, cara, eu acho incrível ter gente no mundo que nunca beijou. Eu tô falando de beijo na boca, claro. Tá certo, ninguém nasce beijando. Mas a Natália, aos 15 anos, nunca ter dado um beijo de língua? Uma coisa que eu detesto é quando se metem na minha vida. Parece que só pensam nisso, em beijar, beijar, beijar. Eu não me meto na vida de ninguém, poxa. A gente fica preocupada porque sabe que a Natália é meio complicada. Acho que ela se sente rejeitada, se sente feia. Pode. Linda daquele jeito. Eu e a Bárbara somos filhas do primeiro casamento do papai. Já é Carol não, é filha do segundo casamento, quando ele casou com a Lúcia. Só que a Lúcia já tinha uma filha, a Natália. E há mais ou menos uns nove anos, a Lúcia morreu. Nossa, foi horrível. E a Natália preferiu ficar morando com a gente. Eram tantos programas livres que curtíamos juntos. Bom, e a gente continua ao vivo aqui pela SBT com o programa livre. A partir de agora a gente vai falar a respeito de mães solteiras. Conosco aqui, vou apresentar para vocês as pessoas que vão conversar aqui. A Valkíria Gomes da Silva. Tudo bem, Valkíria? Tudo bem. Fala no microfone assim, por favor. Tudo bem. Tudo bom. As repórteres aqui na avaliação para entrevistar o Léo. É, mãe, de todos os lugares. De jornal, de revista, de televisão, de rádio. Mãe, o Léo ficou importante da noite para o dia. Mãe, ele está até dando entrevista coletiva lá fora. Nossa, como eu fico feliz com isso, viu? Essa solidariedade que rola aqui na academia prova que mais do que colegas todos são amigos. Ah, deve ser por isso que todo mundo considera a malhação como a segunda casa, né? A galera que não dispensa azaração, milkshake, malhação, também estava junta até altas horas. Na hora H, estava todo mundo lá. Agora que vocês prestem atenção nesse momento cultural que nós temos aqui no H, é a nossa nova brincadeira. Esse aqui é o canto, é o salão de belezas do H. Aqui nós temos, meu caro amigo, como é que você chama? William. William, tem um microfone aqui para você, William. Pode ficar deitado aí. Ele vai ter que responder a dez perguntas. Se você acertar cinco, você leva os prêmios. Se ele não acertar cinco, ele vai ser levemente depilado. Afinal, essas pernas estão tanto quanto peludas, então elas vão ser depiladas. Porém, não sou eu que vou depilar ele. Eu vou convocar agora que rupem os tambores, Telver Neck. Então que entre a tiazinha do H para cuidar dele. Loucura! Assisti muitos esportes com ela. Futebol, vôlei, Fórmula 1. Que esse exemplo do vôlei masculino sirva para todos. Para todas as modalidades. Para nós, brasileiros. E com determinação a gente chega lá. Marcelo Guerreiro! Não sou eu, sou eu! Campeão Olímpico Brasil! Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! 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 Ayrton Senna no Brasil! E vários outros. Sempre me deixou de olho no lance. Esporte algo espetacular. Ayrton Senna fatura mais uma na Fórmula 1. E ouça o que disse o Prost. Ano que vem serão dois campeões do mundo na nossa equipe. Daqui a pouco no Esporte Espetacular você vai ver Ayrton Senna contar como foi mais esta vitória no campeonato mundial de 88. E a surpresa, Alan Prost considerando o Senna já um campeão. Bom demais saber que você está aí. Mais uma vez, todos nós juntinhos. Gols é que não faltam. Tem gol de amistoso, tem gol de campeonato regional e tem gols da Holanda e da Inglaterra. Não há sensação melhor do que bola na rede. O gol. O grande momento de seu time. Ou o apito final que decreta a vitória. Muito boa noite meus amigos da Rede Bandeirantes de todo o Brasil. Aliás, muito bom dia. Já passamos da meia-noite aí no Brasil. E é impressionante que a gente está recebendo telefonemas aqui em Dallas dos nossos amigos no Brasil. Os mais chegados, aqueles até que não tem tanta intimidade com os nossos analistas comentaristas. Porque ninguém está entendendo o que aconteceu hoje lá no Pontiac Silverdome. A notícia nos une a milhões de brasileiros aqui e agora. Boa tarde Brasil, são 5 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Está no ar e vai até as 7 da noite, o Aqui e Agora. E vamos começar com a movimentação das equipes do Aqui e Agora. Incêndio em loja ameaça parque industrial. E um hipopótamo solteirão procura noiva de peso. O Aqui e Agora não para. Vamos ver primeiro a luta do hipopótamo em nome do amor. A União Soviética confirma. O acidente com a usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia foi o pior da história. A agência TASS confirma duas mortes, mas um morador da região diz que podem ter morrido duas mil pessoas. A França e os Estados Unidos oferecem ajuda para tratar das pessoas contaminadas. Cientistas de todo o mundo analisam as consequências da catástrofe na Europa e no mundo. Uma denúncia de bomba atrasa o voo da seleção brasileira de Belo Horizonte para Recife. Estas e outras notícias agora no Jornal Nacional. Vimos coisas ótimas e péssimas. Fatos que nos dão orgulho e vergonha. Que leizinhas nós temos? Participou do assassinato do garoto e depois de apenas cinco anos está na prática livre. Esse crime merecia pelo menos, pelo menos prisão perpétua. Isso é uma vergonha. Somos testemunhas oculares da história. Isso é fantástico para mim. As manchetes do domingo no Fantástico. Vitória brasileira na Fórmula 1. Ayrton Senna ganha o grande prêmio de Detroit e volta a liderar o Mundial. Os socialistas ganham as eleições na Espanha e mantém a maioria absoluta. Copa do Mundo. A nossa seleção se prepara para voltar amanhã ao Brasil. Definidos hoje os quatro semifinalistas do Mundial. A estrela de Maradona brilha na vitória argentina contra a Inglaterra. Nesse gol aí, sem dúvida o mais bonito da Copa, ele passou por cinco adversários, inclusive o goleiro Shilton. Um gol para ficar na história deste Mundial. Vivemos muitos dramas juntos. Conhecemos um monte de helenas que coincidentemente moravam no Leblon. Você não quer sentar, pelo menos, tomar alguma coisa? Não, obrigado. Bom, está entregue. Agora eu vou cuidar do meu carro, né? Não, sem brincadeira. Vamos ao assunto que interessa. Eu te dou o cartão da minha seguradora, te dou o meu nome completo, tudo direitinho. Porque eu confesso, fui eu que errei. Eu não vi você cruzando. O problema não é o seguro nem quem paga, porque eu também tenho, ele cobre tudo. Por reação, o carro ser novo, eu estava com o programa para hoje. Não seja por isso, você fica com o meu o tempo que você quiser. Não, não é isso. Eu tenho outros carros lá em casa. Tudo bem, esquece. Tinha uma viúva que foi sem nunca ter sido. Minha! Ai, desgraçada, onde é que tu tá? Eu tô aqui, patroa. Ah, mal chega e já fica me gritando. Eu tô pagando por quem, hein? Ora, por quem havia de ser? Por aquele peruquente, safado, desgraçado, mesquinho, desclassificado, mausente e cabrão. Ave Maria, tudo isso, patroa. E muito mais, e muito mais. Um prefeito que se elegeu prometendo a construção de um cemitério. O povo de sucupira! O povo de sucupira! Meus concidadãos! Mas, nessa cidade infeliz, ninguém pode realizar esse sonho, porque ninguém pode dormir nela descansado. Isso, isso tá direito, minha gente! Claro que não! Merece os nossos mostros esse tratamento! Merece não! Mutantes com poderes incríveis! Ai, que susto! Eu também tô em estado de choque, moça. Você foi atacado? O quê? Não, o que é isso? Nada disso. Eu tô ótimo, eu nunca estive tão bem na minha vida. Prazer. Dino Malafate à sua disposição. Um vampiro! Foram muitos tititis, brasileiras e brasileiros, rainhas da sucata, pantanais, isauras, polianas, donos e fins de mundo que nos fizeram imigrantes em universos de pura emoção. Por ela, as mulheres conquistaram o seu espaço. Fizeram o melhor da tarde em cozinhas maravilhosas. E mulheres em desfile desta segunda-feira, vamos conhecer o homem mais assaltado do Brasil. Ele já foi assaltado mais de 60 vezes. Nossa, não, Ione. Mas você também vai saber se gripe mal curada pode virar bronquite. Esta e outras questões serão respondidas pelo pediatra Oscar Farina. Uma receita caseira para quem tem caspa e cabelos oleosos. O conselho da condição do idoso, os advogados, criminalistas, a síndrome da solidão, o comediante simplício e muitos outros assuntos. No Mulheres em desfile desta segunda, 15 pra frente. Olá! Sejam bem-vindos ao melhor da tarde hoje. Prepara-se. Meu que ó... Vou te falar uma coisa. Tu cozinha muito bem, já não é de hoje, porque eu te conheço há tempos. Só que hoje você se superou. Você viu que delícia? Olha o que tem, gente. Nessa panela maravilhosa. Posso abrir? Claro que pode. Bom dia, bom dia, amigas e amigos de todo o Brasil. É com imenso carinho que através da nossa rede bandeirante de televisão, que é sua também, segunda a sexta, cozinha maravilhosa. Hoje vamos preparar um prato delicioso. Porém, o sexo frágil de hoje é muito mais ligado ao que acontece no mundo que o cerca. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Rio. Bom dia, Minas Gerais. Com chuva, sem chuva, com entendidos e mal entendidos, as mulheres se reuniram em congressos e debates pra discutir seus problemas. Ela e eu estamos muito grudados. O que sentimos um pelo outro continua vivo. Até hoje, ela me diz, sou muito mais você. Bom dia! Acorda, menina. Vem cá, menino. Tá na hora. Oito horas e trinta e... Quase trinta e quatro agora. Minutos. Esse amor também se deve às pessoas que conheci por ela. O sorridente dono de um baú. Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar, dar essa alegria a todos vocês, mais uma vez. Muito obrigado pela recepção. Uma loira gracinha. Estamos aqui no nosso novo palco, no centro de televisão da Anhanguera. Eu resisti muito, hein? Resisti. Mas eu acho que vou me adaptar. Não tô ainda muito à vontade. Eu não sei se o palco é grande demais ou se eu que sou pequeno. Ainda não cheguei à conclusão. Mas eu acho que uma certeza eu tenho. Hoje, este programa vai ser pura emoção. Um palhaço que se comunicava e não se trumbicava. Olê! Olá! Hoje a criança mudou pra ver lá. Alô, atenção! Este programa é ao vivo. Nacional. Diretamente do Teatro Pênis, da TV Globo, do Jardim Botânico. Roda, 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 roda e avisa. Um minuto de qualquer fial. Alô, alô, direitinha. É um palhaço que eu fiz. Alô, roda aí. Aquela dona que curtia uma marvada pinga. Viola, minha viola! Eita programa que eu gosto. Um vovô que gosta de banquinhos e chapéus. Um senhor que quebrava discos. O senhor Caetano Veloso, com todo o talento dele, com toda a imprensa que ele tem a favor dele, Preciso ouvir que isso não se grava num país civilizado, o que você acabou de gravar. E vou dizer no ar por quê. Devia haver censura. Só que Caetano Veloso é um porco. E muitos, muitos outros que lotam um auditório fácil. Um não. Vários. Vou beijar no final. Na hora certa. Na hora final, sem beijo. Né, dança. No que dança, nada. Eu falando dança aqui, já tô com isso na cabeça. Brasil, carinhosamente, boa tarde. Está no ar o clube do Bolinha. Até as sete da noite, apresentando o que você espera e gosta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, vocês todos aqui. Que saudade. Boa tarde. É você que está ligado na TV mais feliz do Brasil. Torta nele. Nós estamos começando agora, ao vivo, para todo o Brasil, o nosso domingo. Nós conhecemos uma praça bem engraçada. Era uma zorra sempre que chegávamos lá. Meu pai tinha um grande sonho artístico. Era ter um neto sentado no banco da praça. E é assim que um dia vai ser. É isso aí, gente. Infelizmente, acabou. Mas quinta-feira estaremos aqui de volta. Eu aqui, vocês aí. Por quê? Por quê? A praça da presidência é nossa! Te enterrar toda eu não consigo. Mas enterrar só tua cabeça e... Ai, 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 ai! Que estresse! Tá cansado de saber que eu só abro a boca quando eu tenho certeza? Olha esta boca ali, pelo amor de Deus. Parecia que as pessoas estavam em pânico, em um prédio de quinta categoria, que balançava, mas não caía. O pânico, até lá. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Hoje o pânico na TV vai transmutar chumba em ouro. Opa! Festas com o Vespa e Silvio. O lado G de João Gordo. As melhores brigas da televisão. Tudo isso, fora o bafo. Tá no ar o pânico na TV! Eu quero ver o pânico na TV! Você vai ver o pânico na TV! Balança! Balança! Mas não cai! Porém, estavam apenas rindo e fazendo rir em 15 minutos. Era uma grande escolinha. E os alaios? A única coisa nesse país que tá correndo o risco de acabar, sério, sério, é a vergonha. No ar, no seu sétimo ano, porque aqui nada acaba, Viva o Gordo! Aplausos! Quantas vozes embalaram esse relacionamento. Rainhas e reis da voz, ternurinhas e tremendões, pimentinhas e saputis e tantos outros festivais. Prepare o seu coração Saber que eu vou contar Vocês ganharam! Vocês ganharam! No fundo, eu fico pensando que ela criou a gente pra ela. Mas ela esqueceu que um dia a gente ia abrir a porta da frente e ia pra vida. E ela não tinha contado pra gente como é que era o mundo lá fora. E eu tive uma certa dificuldade, porque eu saí da minha casa pra um palco de uma estação de televisão. E fui realmente... Desequipada pra vida. Jorginho! Tô sabendo de uma notícia, ô cara! É, ô cara! Que o Aleluia foi gravado nos Estados Unidos, mano! Renato e seus Blue Cats! Meu amigo Erasmo Carlos! A festa de arromba é o retrato cantado da Provenguarda. Um retrato que a gente pode fazer a qualquer momento. Uma fotografia que a gente pode tirar agora. E todas as vezes que alguém estiver no palco cantando essa canção. E tiver diante de si uma plateia como essa. A plateia que nós temos hoje com esses artistas maravilhosos, fantásticos, incríveis. E fizeram da Jovem Guarda o que ela é e será sempre. Os filhos! Onde estão os filhos? Cadê estão os filhos? Gervi Adriani! Gervi Adriani! Vanderei Cardoso! Vanderei Cardoso! Esse caso de amor não é exclusivo meu. Também existe com outros milhões de brasileiros. Ela hoje completa 70 anos. Está mais moderna, fez plástica, está mais bonita, usa cores muito mais vivas. Quando chegou em 1950, só usava preto e branco. Coitada! Ainda foi confundida, sendo considerada uma nova modalidade de rádio. Também pudera. Ninguém a conhecia. Mas depois que a compreenderam, se apaixonaram. Ela é muito criticada atualmente. O amor tem dessas coisas. Sempre se quer o melhor de um relacionamento. Mas ela é, sem dúvida, junto com o futebol e o carnaval, uma grande paixão nacional. Parabéns, TV Brasileira! Fica aqui a nossa homenagem pelos 70 anos da nossa telinha. Se você curtiu o nosso podcast, assina, segue, compartilha, curte e espalha para todo mundo que estamos contando histórias sobre a televisão brasileira. Semana que vem tem um novo episódio, hein? Te encontro, te espero. Até lá!